No status de hoje, vamos falar sobre as estações das flores, das cores e dos perfumes. A primavera, que tanto nos encanta, mas essa estação também traz consigo, além da beleza, sérios problemas de saúde, as alergias. Vocês sabiam que 15% da população mundial sofre com as alergias por conta da primavera? E é por isso que hoje aqui vamos receber, na Bit.com TV, no nosso programa Status, a nossa querida amiga alergista e imunologista, Cristina Hornweber. Tudo bom, Cris? Tudo bem, Ali. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Que bom! A Cris já é amiga aqui de longa data, já participou de vários programas da Bit.com, mas primeira vez aqui comigo. Cris, então vamos falar um pouquinho mais. O que essa estação traz para a gente para atacar tanto alergia? É, na verdade a gente tem um alérgeno a mais, né? Então o pólen, ele tem partículas, é uma proteína, e alguns pólen se dispersam muito no ar, no vento, né? E eles têm a capacidade de instigar o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos, né? Esses anticorpos da classe IgE, que são os que são responsáveis pela alergia. Então a gente tem esse fator a mais. Além dos outros fatores, principalmente do ácaro, que a gente tem que é perene ano todo, nessa época a gente agrega esse então o pólen. E aí nós temos realmente aqui em Caxias, pelos estudos feitos aqui na nossa região, em torno de 14% da população sensibilizada a pólen, né? Ah, então além, claro, da primavera, que a gente sabe que tem a questão do pólen, existem vários outros tipos alérgicos. Fala um pouquinho então sobre esses outros tipos de alergia. Sim, na verdade assim, falando da rinite, que é a manifestação mais frequente, né? Então quem tem coceira no nariz, espirros, coriza ou nariz trancado, pode ter esses sintomas em função de alergia. Então essa resposta de anticorpos IgE, né? Contra ácaro, contra pólen. Como a gente pode ter rinites, chamadas rinites infecciosas, por vírus principalmente, os resfriados, todos esses resfriados. Então inclusive agora, coronavírus que tem causado também sintomas de rinite, né? E as rinites que são mistas, que são um pouco alérgicas, um pouco infecciosas. E as rinites não alérgicas, que são por fatores diversos, como mudança da temperatura do quente pro frio, né? Essas são comuns também. Então a gente tem que diferenciar qual é o subtipo de rinite que o paciente tem. Nós tava tricotando aqui, né, no intervalinho antes da gravação, e eu te comentei que eu tenho rinite e acabei esse ano não tendo rinite. O que foi a máscara? Que tipo de rinite eu tenho a mista? Como tu me explicou? Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que várias pessoas assim como eu, este ano não pegaram gripe, não tiveram rinite, estão assim... Na verdade isso sempre gera uma confusão. E agora? Eu tô resfriado, eu tô com rinite. Então muita gente acha que é uma rinite alérgica e na verdade é um resfriado. Porque rinovírus, que é extremamente comum, vírus sensicial respiratório, adenovírus, os influências que dão gripe, para influência são inúmeros vírus que todo ano tem as suas epidemias nos meses de outono e inverno principalmente. Então eles causam sintomas muito semelhantes e às vezes é difícil diferenciar. Então uma parte das pessoas que acham que é alergia na verdade são as rinites infecciosas. E esse ano a gente observou uma redução drástica das rinites infecciosas. Principalmente pelo fato dos pequenos, das crianças estarem em casa. Porque a criança transmite muito mais vírus para outra criança e transmite para o adulto do que vice-versa. O adulto transmite menos para a criança. Então as crianças em casa, não tendo contato com outras crianças, adoecendo muito menos. E aí em consequência a gente também teve menos rinites virais. Agora, pensando em rinite alérgica, o fato da gente estar confinado, de estar dentro de casa talvez até piore. para alguns a reação do ácaro. Cris, uma dúvida que eu tenho, tu falaste das crianças que elas transmitem mais do que nós adultos. A gente já nasce alérgico, fica no decorrer, como é que é essa função? É assim, a alergia vem de uma interação de fatores genéticos e ambientais. Então a parte genética, a gente tem a tendência de ser alérgico ou não. Isso vem da genética. Por exemplo, se o pai e a mãe tem rinite, são alérgicos, a chance da criança ter também é 80%. Mas na verdade o nosso sistema imune, ele é adaptável, ele se adapta conforme ele vai tendo contato. Então ele tendo contato no ambiente com certos fatores ou não, ou tendo com outros, ele vai se direcionando a ter a resposta do tipo alérgico ou não. Então aí aquele que se direciona para ter a resposta do tipo alérgico vai desenvolver todas as manifestações então. Entendi. E há prevenções para alergia? Já que depende de ambiente, de genética? Olha, existem muitas teorias ainda, mas nada muito concreto. A gente tem a hipótese da higiene ambiental, que as crianças que são do interior, que moram na fazenda, têm contato precoce com animais, animais de grande porte, toxinas desses animais, elas acabam desenvolvendo proteção. O sistema imune se direciona a não ser alérgico. Já aquela criança que vive num mundinho todo esterilizado, tudo germ-free, acaba tendo o sistema imune, mas acaba tendo o sistema imune ocioso, já que ele não tem o que lidar com toxinas e outras coisas, ele acaba se direcionando para a resposta alérgica. Então assim, a gente não sabe o que faz, né? Ah, e se tem contato com poeira, piora, mas se não tem também pode ter mais. Acho que tem que usar o bom senso e vamos lá, né? Tô lembrando da nossa infância, né? A gente tava sempre pela rua, pé descalço, tava sempre numa boa, né? Nossos filhos, o primeiro dia de escolinha vem pra casa com tudo. Sim. Verdade. Cris, e tratamento? Fala um pouquinho sobre então quem tem vários tipos de alergia, o que que é o básico que a gente pode cuidar então? Pra tratamento? Manifestações essas principais, de alergia ocular, conjuntivite alérgica, né? A coça, o olho fica vermelho, lacrimeja. Da rinite alérgica, né? Da rinite alérgica, né? Que a gente já comentou os sintomas. E a asma respiratória, né? Então sintomas de tosse, chiado, falta de ar. Então são alergias todas que são passíveis de tratamento e de prevenção. Então a gente vai ter que individualizar o paciente, tá? O que que esse paciente tem? Ele tem só rinite? Ele tem rinite e conjuntivite alérgicas? Aí a gente vai definindo quais as medicações, quais os tratamentos que ele precisa, né? Então uma parte é o controle ambiental, a gente tenta cuidar o ambiente. Já que ele já é alérgico à poeira, bom sim, se ele tiver contato com muita poeira ele vai piorar. Então nós vamos cuidar o ambiente. A outra parte são os medicamentos, né? Então a gente usa e a nossa grande arma hoje são os tratamentos que são inalatórios. Que a gente consegue com sprays nasais e sprays orais que a gente usa pra asma, a gente consegue controlar muito bem o processo inflamatório e isso evita que o paciente tenha os sintomas, ou seja, faz uma prevenção e controla, né? Então esses são os tratamentos a longo prazo. Ah, todo alérgico tem que fazer? Não, depende. Aquele que tem sintomas de forma persistente tem que fazer o tratamento preventivo, né? Aquele que tem só de vez em quando sintomas que ele contorna fácil, esse até não requer tratamento preventivo. Aí a gente tem um arsenal de medicamentos pra crises. Todos os antihistamínicos, os antialérgicos, né? E medicamentos tópicos também, alguns colírios que são pra crise. E aí a gente vai levando. Entendi, perfeita a tua explicação. E isso é bom também pra gente saber que não podemos nos automedicar, né Cris? Que a gente tem aquela mania, né? Eu, a loratadina e uma que outra. Essa área da alergia, a preferida automedicação dos adultos é fazer aquela injeçãozinha lá, beta 30, diptospam, né? Então as pessoas usam por quê? Corticoide é o melhor anti-inflamatório que a gente tem. Sim. A eficácia é alta, né? Melhora os processos inflamatórios. Só que tem o porénzinho, que é um hormônio anti-inflamatório e aí nós temos muitos efeitos. Exato. A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Olha só, gente. Tomem cuidado com isso. Então na alergia é muito comum os pacientes virem e dizerem, ah doutora eu faço uma vacina todo mês. Aí a gente vê, mas que vacina? Ah não, é tal. Não é bem uma vacina, né? É uma medicação. E aí a gente vai ver, às vezes, os pacientes já estão com pressão alta por causa disso, já estão com glicose alta, com alteração de peso. Olha só. Muito grave isso, temos que ter cuidado mesmo. Cris, então pra gente encerrar o nosso status de hoje, deixa uma mensagem então e o teu contato pra quem tiver interesse e aproveitar uma profissional de responsabilidade, de confiança, tu estás aí disponível pra quem precisa. Certo. Então eu trabalho na Clínica Rocha Weber, o telefone é 3223-9909 e a gente tá à disposição. Cris, quero te agradecer muito. A gente confia muito sempre no teu trabalho. Acho que a Cris é uma pessoa daqui da nossa cidade, assim, muito bem conceituada. E fica a dica aí. O Status encerra por aqui com dicas para você cuidar da sua alergia. Um beijo. 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 Bit.com.tv Passa no seu smartphone